Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Alana Canelinha, esse aqui é o meu canal e vamos começar mais um Vlogs. Vou filmar a rotina de estudante que eu sei que vocês adoram. E assim ó, agora são o que? Já são umas 7 horas, eu tô acordada desde as 5 e meia mais ou menos, 6 horas da manhã eu fiz live já no meu Instagram, já lavei o rosto, já escovei os dentes, todas essas coisas que a gente tem pra fazer de manhã e agora eu vou começar a fazer as coisas que eu de fato preciso fazer. Aqui ó, nesse meu post-it eu escrevi algumas coisinhas, então eu vou pra live no curso, pra quem não sabe todas as lives elas ficam lá no curso, gravar vlog, né, ler até o final o capítulo lá de um livro que eu tô lendo, ler o conteúdo lá que o professor mandou de feno, né, que é fenomenologia, se eu não me engano, e produzir o conteúdo que eu quero produzir, algum tipo de post pro meu Instagram. Tudo isso eu pretendo fazer agora até umas 10 horas mais ou menos, ou antes disso até, porque eu tenho aula só de tarde, então a minha grade horária tá muito confusa, mas hoje eu só tenho aula de tarde, então eu vou mostrar pra vocês, não se preocupem com nada, e é isto. E vamos começar a ser produtivo, trabalhar aqui e fazer tudo que eu tenho pra fazer. E aí 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 Tchau. Então, as coisas do trabalho que eu precisava fazer eu já fiz, agora eu abri o texto, como vocês podem ver, eu vou pegar um caderno pra fazer um fichamento desse texto, que o professor pediu esse texto pra próxima aula de fenomenologia, que eu tinha falado pra vocês que tá na minha lista. Então, bora lá. E depois de fazer esse texto, eu vou descer, buscar um capim cidreira pra fazer chá pra eu tomar. Daí eu levo vocês, mas por enquanto, focar aqui no texto, são 16 páginas, então tá ok. Então, bora nessa. Eu acabei de terminar de ler o texto. Fiz bem pouca anotação, porque eu não entendi 100% o texto, então eu vou esperar a aula do professor, porque o professor não deu aula desse texto ainda. E agora eu vou lá descer, tomar meu chá. Agora já são quase 8 horas, então eu tô aí no meu horário. E agora eu vou lá descer, mas eu não entendi 100% o texto. E agora são meio dia e pouco, tá na hora de eu me arrumar, então eu vou passar maquiagem, colocar uma roupa e vamos comigo. E agora eu vou lá descer. Música Agora eu só preciso achar meu óculos que eu vou... Enfim, eu preciso só arrumar agora minha bolsa, as minhas coisas. Música Música Essa minha calça aqui, que hoje tá um pouco calor, tava frio de manhã, só que agora fez calor. E essa, de praxe né, essas minhas camisetas aqui pretas. Mas, eu tava esquecendo de passar perfume. Esse perfume aqui ó. Meu Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ah, cheiro. Comprem, vocês não vão se arrepender. Esse perfume é tipo, perfeito. E agora? Eu tenho que ir né, que tá bem que na hora. Música 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 Cacadinha de colégio. Que vó? E eu não acredito que você tem que ir pra ir em colégio com uma caixa azada. Acontece né? Não, aquela calça vó. Você é linda fia. Tchau vó, te amo. Vai com Jesus fia. Eu vou minha vó. Boa aula. O complicado é esse calor aqui, ele engana. Porque tá calor agora, ainda assim, 4 horas de tarde, tá frio, tá frio. Acabei de chegar na faculdade, e ali o consultório na rua, o consultório na rua, ele é tipo uma consulta psicológica. Olha os cachorrinhos. É, consulta psicológica de graça, se eu não me engano, alguma coisinha. Olha só a entrada, que é bem bonito assim. E o lado direito, o lado de psicologia, é tudo diferente. Essa é a parte de direita, eu tô saindo e tô indo pro país de psicologia. Olha a diferença, gente. É tudo assim. Lá na parte de direita, é tudo apentado, bonitinho. Aí que pra nós, ó, tudo assim, ó. Tô na mesma sala que eu tava sem mês passado. Algumas salas são aqui, algumas são em outras salas. Gente, ó, meus colegas de classe, vão se apresentar pra vocês. Oi, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Mel. E quanta de altura você tem? Eu sou 73. Acho que não vai dar pra ouvir. Eu tenho que usar cadeirinha por nesse tipo. Oi, eu sou... Você já apareceu aqui no... Você é macaco velho aqui no vlog? Eu sou macaco velho! Mas eu sou o Gabriel e tenho 18. Qual a sua altura? Eu sou 74, eu acho. Estado civil? Sou terapso. Qual é o seu Instagram? Eu perdi meu Instagram. Vou compartilhar que acabou a chance do Fulandé conseguir uma resenha pelo meu vlog. Faço zap-te-zar. Mentira, não faço zap-te-zar. Eu tô aqui no centro e vim fazer cópia do meu planner, né? Vim imprimir meu planner aqui, aquele que eu disponibilizei pro pessoal do Close Friends. Entrei o planner, ficou super legal. Agora eu cheguei no outro campus, que tem bem perto do meu campus. Tem dois campos perto, esse aqui é a Reitoria. E depois eu mostro pra vocês como ficou aqui dentro. Mas ficou muito bacana. Mandei encadernar e imprimi tudo colorido. Vou tentar mostrar pra vocês como que é esse campus aqui. Eu vou entrar naquele prédio lá, por causa da Biblioteca de Humanas. E aqui é um pátio aberto. Ao último tem algumas coisas acontecendo aqui, como vocês já viram em outros vlogs mesmo. E as salas são lá pra cima. Eu passei aqui agora. Porque eu quero comer alguma coisa. Então eu provavelmente pedi um misturquinho só pra encher o bucho e ficar até tarde lá estudando. Eu esqueci de falar que ficou pronto o meu sanduíche. Mas demorou muito pra ficar pronto, meu Deus do céu. Mas demorou muito pra ficar pronto. E aí 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 E aí